olá senhores do youtube estamos aqui agora para apresentar para vocês o teste de um motor de arranque ok temos aqui uma bateria um cabo de chupeta que é o par positivo e negativo e temos um motor de arranque da bosch que é utilizado no carro monza ok vamos agora fazer aí o ensinar a fazer o teste do motor de arranque tá temos aqui o bendix ou pinhão a carcaça vai ser o negativo tá é o negativo temos aqui o acionamento com esses dois locais é temos aqui o acionamento do motor tá e vamos ter o acionamento do motor com o bendix tá então quando eu colocar aqui o positivo nesses dois vai funcionar o bendix vai vir aqui na frente e quando eu colocar só aqui nesses dois conectores vai funcionar somente o motor vai só girar ok então vamos fazer aí o teste ligamos primeiro aqui o negativo é o cabo preto e depois vamos ligar aqui o positivo antes de mais nada vamos ligar aqui o negativo na carcaça do motor de arranque o positivo lembrando que se vocês não tem marcação na bateria que é muito difícil mas pode acontecer e o borne maior positivo e o borne menor é o negativo e o vai ficar melhor o negativo colocado aqui então vamos lá conforme eu falei nesses dois vai girar o motor e nesses dois vai atracar o bendix olha aí ó e isso aqui nos dá uma uma certeza de que o motor está funcionando tá está funcionando perfeitamente ou seja ele está rodando e atracando para a cremalheira né ou seja o volante do motor que vai fazer o funcionamento a partir do momento que o bendix encostar na cremalheira tá esse teste ele só não vai dar a certeza de virar o motor isso vão demandar outros tipos de manutenções né antes disso aqui foi feito escovas né foi feito todo um toda uma manutenção nessa peça para que nós tenhamos a certeza de que ele irá atracar ok atracar e rodar o motor do carro né então é está pronto aí demonstrado o funcionamento e o teste do motor de arranque espero que os amigos tenham ficado satisfeito com mais esse vídeo aí não vamos deixar de inscrever-se no canal deixar os comentários e também compartilhar vamos compartilhar aí o vídeo né e eu agradeço muito aqui no canal diversidade visual mais um vídeo aí pra vocês do canal do youtube meus é inscritos e amigos aí muito grato até vocês tudo de bom até um próximo vídeo